Saio de boca em boca procurando meu beijo A vontade que eu tenho é de dar risada Cê acha que vai conseguir, não vai nada A prova é toda madrugada cê me ligando Dizendo que se arrependeu, que foi o engano De fato você me enganou Mas mesmo assim eu vou manter minha postura E prometo não me alterar Não vou perder minha razão Mas eu já tô cansado de te ouvir sempre pedindo pra voltar Será que não se cansa de incomodar? Puta que pariu! Eu fiz de tudo por você, fui seu melhor amigo, namorado, amante Olha no que deu Fui desprezado, descartado como lixo e meu amor Você nunca reconheceu E agora que o bicho tá pegando pro seu lado Aí lembra de mim Só não me liga, já não tô disposto a te ouvir Puta que pariu! Eu fiz de tudo por você, fui seu melhor amigo, namorado, amante Olha no que deu, fui desprezado, descartado como lixo e meu amor Você nunca reconheceu E agora que o bicho tá pegando pro seu lado Aí lembra de mim Só não me liga, já não tô disposto a te ouvir Pra você estou indisponível Tô também cuidando de mim Mas mesmo assim eu vou manter minha postura E prometo não me alterar Não vou perder minha razão Mas eu já tô cansado de te ouvir sempre pedindo pra voltar Será que não se cansa de incomodar? Puta que pariu! Eu fiz de tudo por você, fui seu melhor amigo, namorado, amante Olha no que deu Fui desprezado, descartado como lixo e meu amor Você nunca reconheceu E agora que o bicho tá pegando pro seu lado Aí lembra de mim Só não me liga, já não tô disposto a te ouvir Puta que pariu Eu fiz de tudo por você, fui seu melhor amigo, namorado, amante Olha no que deu Fui desprezado, descartado como lixo e meu amor Você nunca reconheceu E agora que o bicho tá pegando pro seu lado Aí lembra de mim Só não me liga, já não tô disposto a te ouvir Pra você estou indisponível Tô também cuidando de mim Pra você estou indisponível Tô também cuidando de mim Tô também cuidando de mim A CIDADE NO BRASIL